Prepare-se, prepare-se, dia vinte e três de maio, preparamos uma live edição especial. Live do bem, live do bem. Realização paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Lar São Cristóvão de Sete Quedas. Anda de carrão, tem casa de praia. Live do bem, edição especial. A maquiagem dela agora é poeira. Ah, haverá muito louvor. A apresentação dos músicos Pratas de Casa, o melhor do sertanejo universitário. Enquanto o paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Leilões e animação especial do grupo Surungo Bueno. Quando eu toco e me botoco despanchando na bandeira. Dia vinte e três de maio, live do bem. Live do bem. Essa cantina vem a bagar. Transmissão ao vivo. Pelo Facebook da paróquia. E YouTube Everton Almada. Momento de descontração. Pra você curtir sem sair de casa.